Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? A gente vai falar sobre essa lista aqui hoje. Sobre as 10 maiores contratações da história do Clube Atlético Paranaense. Porque é uma lista curiosa, né? É uma lista que eu acho que a maioria tem um perfil muito parecido, que são jovens jogadores. Alguns deram certo, outros nem tanto, acho que cada um tem sua história aí. E acho que é uma lista que esses números tendem a crescer nos próximos anos, nas próximas temporadas. Porque a gente está falando de um Atlético que tende a aumentar o seu nível de investimento. Até porque hoje são valores que não são tão significativos no mundo do futebol. Acho que são valores que dizem muito pouco no jogo futebol como um todo. Por exemplo, a contratação do Coelho, 12.8 milhões. Não sei se é significativo hoje a contratação do Canóbio. Mas são jogadores que o Atlético mais confiou. São jogadores que o Atlético mais acreditou. Acho justo o Vitor Roque ser o primeiro dessa lista, né? 24 milhões. Talvez da história recente do Atlético Paranaense seja o jogador de mais talento. Seja o jogador de mais capacidade de desequilíbrio. Mas eu quero falar sobre um trio específico. Que é Bruno Zappelli. Que é Agostinho Canóbio. E que é Thomas Guilho. E a gente pode botar até o Alex Santana nessa lista. E se vocês quiserem, pode botar até o Lucas Esquivel. Por que, rapaziada? Eu quero trazer esses números aqui pra vocês. Porque se tu soma aqui, ó. 19.3 com 15.2 dá 34.5. 34.5 com 12.8 dá 35.3. Dá 47.3. 47.3 com 13 milhões dá 60.3, se eu não estou enganado. Com 9.8. A gente está falando de quase 70 milhões de reais. Que são desses jogadores que hoje estão à disposição. Porque a gente não tem o Vitor Roque à disposição nessa reta final de campeonato brasileiro. E são jogadores que podem botar a gente no Libertadores. Eu vejo muita gente falando que o Atlético chega despedaçado. Eu vejo que muita gente fala que o Atlético chega desmoronado pra essa reta final de Libertadores. Mas se tu ver a lista dos maiores investimentos da história do clube. E quando a gente fala dos maiores investimentos da história do clube. A gente está falando de jogadores que têm uma certa responsabilidade. E acho que esses jogadores, de alguma maneira, eles precisam ser responsabilizados também. São jogadores que, cara, tem a responsabilidade de botar a gente na próxima Libertadores. Então só esse trio de Zappelli, Coelho e Canobio. Que foi o trio que eu tive a ideia em si. A gente está falando, cara, de quase 45 milhões de reais. Sabe? 45 milhões de reais pra muito clube pode ser um jogador só. Pro Flamengo eu tenho certeza que tem 4, 5, 6 jogadores dentro do elenco do Flamengo. Que custam 45 milhões de reais. Mas pro Atlético é significativo. Então, assim, o Canobio, o Zappelli, o Coelho. São jogadores que a gente tem paciência. São jogadores que estão em momentos distintos no clube. Mas são jogadores que a gente entende que o Atlético contratou pensando em desenvolver. São jogadores que o Atlético contratou pensando em dar tempo. Pensando em dar esse respaldo. Mas quando a gente chega no momento final de temporada. É precisando se classificar pra próxima Libertadores. E olhando e não tendo, por exemplo, um Vitor Roque. Que é um cara que assume de maneira considerável um papel de protagonismo no Atlético. E você precisa encontrar novos protagonistas. Esses valores precisam ser levados em consideração. Esses valores precisam ser um ponto pra gente se apoiar também. Quando, assim, usa a pele menos. Mas Canobio e o Coelho, que são jogadores que hoje é a torcida do Atlético. Ela não romantiza mais. Ela não vê tanto valor. Cara, Canobio e o Coelho, eles. Tem essa missão de levar o Atlético pra próxima Libertadores. O próprio Alex Santana. É um cara que em muitos momentos encontra soluções boas pro Atlético. O Alex Santana não é um tolante barato. Se a gente tá falando que tem jogadores aí com valores menos agressivos pro mercado. O Alex Santana, em questão de posição, é um volante bem carinho. O próprio Lucas Esquivel é um cara de seleção. É um cara que, pô, agrada o técnico campeão do mundo. Então o Atlético, ele não chega com o pior time do mundo pra essa reta final de competição. O Atlético, ele chega com os jogadores que ele investiu, que ele acredita. Se o Atlético botou 19 milhões nos a pele, é porque ele acredita nos a pele. E, cara, tem todo motivo do mundo pra acreditar. Porque é extremamente talentoso e tá virando quase que um termômetro do time do Atlético. Quando o Zappelli tá em campo, quando o Atlético tem o Zappelli sendo esse camisa 10, esse cara mais construtor, que é quase um camisa 8, né? Porque ele volta um pouquinho mais. Se fosse por função, o 10 tinha que ser o Vitor Bueno e o 8 do Zappelli. Porque volta um pouquinho mais. Mas o Atlético, ele já sente a influência e como o Zappelli impacta o time. Então como não acreditar nesse cara? Esse cara vai ser importante contra a Grêmio. Esse cara vai ser importante contra o Botafogo. As outras torcidas, elas olham pro Zappelli e elas olham por... Eu queria esse cara no meu time. Canob e Coelho são jogadores que... Eu sei que muitos contestam e contestam com todo sentido e razão do mundo. Mas são jogadores que... Assim, eles... Cara, em algum momento vão precisar desabrochar. E é aquela história, né? Quando se menos espera que apareçam os heróis improváveis. Porque não pode ser a reta final de Canob e Coelho. O Canob em si já fez uma temporada muito assim... A melhor temporada da vida do Canob. E em muitos momentos ele assumiu esse papel de protagonista sim. O próprio Coelho é um cara que... A última coisa que dá pra falar em relação ao Coelho... É que ele se esconde. O Coelho pode errar. O Coelho pode ser impreciso. O Coelho pode ser pouco eficiente. Mas que ele se esconde, não. E a gente precisa de jogador sim. Que não se esconda. Que apareça, dê a cara tapa e leve o Atlético às vitórias. O próprio Alex Santana. É um cara que... Porra, velho. O que que é o Alex Santana? É um touro fisicamente. É um cara que entrega gol. É um cara que nos ajuda pra cacete. Então... Pô... De verdade. A gente ainda tem Fernandinho. A gente ainda tem Thiago Heleno. A gente ainda tem Bento. A gente ainda tem Eric. A gente ainda tem Kaká. A gente ainda tem... Enfim... Outros jogadores pra compor isso aí. Não é que o Atlético ele tá se apegando a só jogadores dessa lista. Mas eu trago esses nomes e esses valores... Pra também mostrar um pouco de planejamento e projeto do Atlético. O Atlético investiu nesses caras porque sabia... Beleza. Vai chegar o momento que eu vou precisar contar com os caras que eu mais confio. E grana é demonstração de confiança no futebol. Não adianta, gente. Não adianta. Então, assim... O Atlético ele pode precisar desses caras e esses caras não darem resposta. Pode acontecer. Pode acontecer. Mas que são caras que também tem alguma responsabilidade pra fazer o Atlético chegar nessa Libertadores. São... São... Indiscutivelmente são... 70 milhões, 45 milhões... Eu vou botar 50 milhões. São 50 milhões que o Atlético investiu. E esses 50 milhões eles vão precisar desabrochar. Óbvio que cada jogador tem seu time e não necessariamente é o time do clube. Mas se for o time do clube, melhor ainda. O Atlético ele não vai precisar de Canobio, Cuídeos, Apele, Alex no estadual do ano que vem. O Atlético precisa desses caras hoje. O Atlético ele precisa que esses caras assumam o papel hoje. Hoje. Não dá pra ser amanhã. Não dá pra ser no dia seguinte. Hoje. Então, assim... Grana no futebol significa alguma coisa. Significa muita coisa. Muita coisa. Você acha que o Flamengo não tem mais responsabilidade que a gente? Você acha que o Palmeiras não tem mais responsabilidade que a gente? Óbvio que tem. Assim como o Bruno Zappelli tem mais responsabilidade. Assim como o Canobio tem mais responsabilidade. Assim como o Cuíde tem mais responsabilidade. Eu só quero que esses caras assumam a responsabilidade deles também. Não exclusivamente, mas também.